Olá, meninas e meninos do crochê! Seja bem-vindo a mais um vlog aqui do canal Francisca Freire Crochê. E olha só, meninas, o novo caminho de mesa, né? Nova encomenda que estou fazendo. É esse o modelinho que eu mostro, que eu falei, comentei com vocês no vídeo de ontem, né? Então, ontem eu consegui fazer esse pedacinho aqui, ele tá mais ou menos com uns 40 centímetros, e é um caminho de mesa aí de 2 metros, tá? E como eu achei ele, eu não achei o passo a passo desse caminho aqui no YouTube, então eu resolvi tá trazendo o passo a passo dele. Aí eu vou modificar e modifiquei, fiz aqui do meu jeito, né? Porque eu fiz pela foto, e eu vou mudar aqui o biquinho, que eu ainda não sei qual o biquinho que eu vou fazer, depois eu vou mandar mensagem pra minha cliente pra ver com ela, pra ela decidir o biquinho que ela quer, se ela quer um biquinho bem singelo, bem simplesinho, ou se ela quer um bico mais, um bico mais bonitinho, né? Mais chamativo. Vou combinar com ela. E aí, gente, ontem à tarde, eu já gravei aqui, porque aqui são, como é só repetições, né? A gente grava aqui só o começo, isso aqui, e aí depois segue aí fazendo as repetições, né? Aí eu fiz, gravei, e aí agora, hoje, agora já são, deixa eu ver aqui, 11h41. Eu agora que eu vou pegar no crochê, aí vou me dedicar nisso hoje, vou ver o que que eu dou conta de fazer hoje, tá? Só na parte da tarde, a noite ainda tem catequese, então a gente vai pra catequese, então só vou fazer mesmo agora na parte da tarde. Aí, ontem também, eu já dei início aqui, ó, no tapetinho que faz parte daquele jogo lá, ó, do pé do vaso, que é esse aqui, ó, tá? Já dei início aqui também, porque eu vou fazer essa parte aqui, que ela é do mesmo jeito dessa parte aqui, ó. Então, não vai mudar nada, né, no passo a passo, eu só vou fazer com vocês o passo a passo da entradinha aqui do vaso e do bico, tá? Então, eu tenho que fazer toda essa parte aqui, deixar prontinha pra depois a gente fazer a videoaula. Mas, isso aí, eu acredito que só amanhã que eu vou fazer, vou trabalhar nesse tapete, tá? Hoje eu vou me dedicar nesse caminho de mesa pra ver o que que eu dou conta de fazer, porque como são dois metros, é muita coisa, né? Então, vamos ver aí o que que eu consigo fazer hoje. Agora, eu vou lá no galinheiro, virar a chocadeira, vou levar vocês, pra vocês verem como que tá os pintinhos, tanto que é que tá tão bonitinho, bem desenvolvido. Bom, meninas, olha o sol, tá bem quente, já tem cada dia que já não chove, o último dia que choveu, eu até mostrei pra vocês aí, nem lembro mais que dia que foi. Olha como que tá ainda a mora, ainda tem bastante. Tem bastante a mora aqui no pé, olha, que delícia. Tem da minha netinha, que ela adora a mora. E aí, meninas, não choveu, mas tem bastante nuvem, eu acredito que vai chover, olha só como o céu tá. Bastante nuvem. Deus quiser, né? Quem sabe, mais tarde. Deixa eu entrar aqui pra me virar a chocadeira, ó, tá com 38 graus. Nossa, acho que eu vou desligar ela. Olha o passarem que tá preso aqui dentro. Acho que eu vou desligar ela, gente, porque muito quente, né? E aí ela cozinha os ovos. E já tá quase tirando, já? Eu não sei, nem não marquei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os porquinhos que estão na engorda. Por que não porcão, né? Olha o tamanho. O tamanho desse, dessa belezinha. E aí, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, como que tá os pintinhos. Olha como eles estão espertinhos. Deixa eu abrir aqui. Ó. Tá bonitinho, né? Daqui um dia eu vou soltar eles. Só esperar os outros tirarem, que eu já vou soltar. E aqui tem alguns leitões. Leitões lá. Ai, que legal, né? Ó, o gado tá ali nesse pasto, ó, tá vendo? As vacas que a gente queria solto, tá aqui nesse pasto, porque... O capim aqui tá bom, né? Tá alto. E aí a gente traz elas pra comer aqui e depois leva lá pro outro pasto. Tem bastante franguinho. Olha só como que tá os franguinhos. Ó, o tanto ali, ó. Franguinho aí pra todo lado. Hoje a gente já matou três franguinhos. Já vendeu, né? Encomenda. E aí... O Milton já levou lá na rua. Já recebeu, já gastou. Aqui é umas tábuas aqui. Aqui a gente vai dar uma... Arrumada aqui nessa... Nessa estiqueira aqui desse lado. Então, meninos, é isso. Eu agora vou lá crochetar. E aí, mais tarde eu volto aqui pra gente... Mais tarde eu volto com o crochê, né? Pra gente ver aí o que eu consegui fazer hoje. Só trazendo vocês aqui um pouquinho pra ver... Muitos dias que eu não trago vocês aqui, né? Nossa, correria. Correria mesmo. Mas tá ótimo. Tá bom demais. Graças a Deus por isso, né? Então, vamos trabalhar, crochetar um pouquinho. Bom, meninas, voltando aqui pra dar uma atualizada aqui pra vocês. E o meu caminho de mesa já está aqui, ó. Com quase um metro. 97 centímetros, pra ser mais exata. E aí, eu parei agora pra gente... Pra me editar esse vídeo, né? Pra já liberar aí pra vocês. Quase que em tempo real. E aí, depois que eu editar, eu vou continuar trabalhando nesse caminho. Pra ver aí o que eu consigo fazer o máximo que eu der conta hoje, né? E a videoaula desse caminho vai sair só depois que eu finalizar a videoaula do joguinho de banheiro com borboletas. Que é aquele ali, ó. Então, quando eu terminar o passo a passo dele todo, é que eu vou liberar a videoaula desse caminho de mesa. Tá bom? Vai ficar sendo assim. Então, meninas, por hoje é só. Aí, no próximo vídeo, amanhã, eu mostro pra vocês... Amanhã não, perdão. Amanhã, sexta-feira, vai sair a terceira parte, né? Daquele tapete lá com borboletas. Que é o vídeo do contorno. Que a gente fez. Vai ser liberado amanhã, sexta-feira, tá? Então, eu vou voltar aí com você, talvez no sábado, tá? Se Deus quiser, no sábado, eu mostro pra vocês aqui o final desse lindo caminho de mesa. Tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.